A CIDADE NO BRASIL É a Maricruz Como a Maricruz? É ela Veio escrever pro Otávio a carta que precisamos Pra ele se convencer De que ela continua aqui, muito feliz e tranquila Vamos! Vem! Senta aqui Pode sentar Olha aqui, papel Caneta M E Agora um Q Q U U U Não, 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 não Isso é um C Tá bom, não importa, deixa assim Agora U Um I Q Q Ai Um E Um R R Tá bem, tá bem Q Q R E N Por que me olha com tanto espanto? A cada dia eu te desconheço mais, Lúcia Não exagera, meu amor Eu nunca imaginei que você fosse capaz de chegar a tanto Pra salvar a minha estabilidade emocional A do nosso filhinho E a do meu marido É claro que eu sou capaz de tudo Que não te reste a menor dúvida Mas O que você faz são coisas perigosas É que é necessário Vê se compreende isso Eu não quero que o Otávio apareça por aqui Nem de visita Muito menos pra incomodar com reclamações Pelo menos até que tenhamos tido nosso bebê E eu termine de amamentá-lo Agora vai Deixa eu ler em voz alta a carta da Mari Cruz pra você ver Otávio Meu amor Está tudo igualzinho em minha vida Tranquila Não se preocupe comigo Aqui me ajudam muito Adeus Mari Cruz Não se preocupe comigo Aqui me ajudam muito Adeus Mari Cruz O que acha? Eu nem sei o que dizer, Lúcia Pode ser que o Otávio não caia na armadilha Vai cair Não pode duvidar que esta carta seja mesmo da Mari Cruz Olha a letra São garranchos e quase não se entende Você disse que já escreveu sua carta Já, já está ali Deixa eu ler então Não quero correr o risco de você ter escrito uma imprudência Bom, com certeza tem que acrescentar que aqui Vai a carta da Mari Cruz que ele pediu Então agora colocamos no envelope E você manda por serviço expresso Pra que ela chegue, se possível, amanhã mesmo Onde isso vai parar, Lúcia? Onde tiver que parar Já nos livramos da selvagem Agora temos que nos livrar do seu irmão Se ele chegar a descobrir a verdade Vai destruir a gente sem piedade É do Miguel, ele respondeu minha carta Aqui Mari Cruz está aqui E essas duas pessoas de quem você falou Devem ser mulheres parecidas com elas Continua na mesma Nós dois estamos cuidando dela E para você comprovar com esta Eu te mando uma pequena cartinha Que ela, em sua ignorância Conseguiu escrever a duras penas Está tudo igualzinho E minha vida tranquila Não se preocupe comigo Aqui me ajudam muito Adeus, Mari Cruz Ai, o que que é, hein? Por que que você tá me olhando? Tá me confundindo com alguém Que você acha parecida comigo? Muito bem E aí E aí E aí E aí E aí